Entrevista desta sexta-feira mais que especial, nós recebemos e a semana, o dia em que nós fechamos essa semana especial de uma série de entrevistas com mulheres da nossa sociedade, hoje nós recebemos a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabíola Alves do PSDB. Prefeita, primeiro, boa noite, bem-vinda mais uma vez, prazer imenso tê-la aqui. Obviamente a gente não vai falar só da pauta feminina, tem uma pauta extensa pra gente falar durante essa edição do Jornal da Band, mas é muito bom ter a senhora aqui, até pra prestar conta também pro cidadão votorantinense, né? Eu que agradeço, agradeço bastante esse espaço, né? A gente sabe da audiência que tem aqui o Jornal da Band, o quanto que os municípios de Votorantim também acompanham, então a gente tá aqui à disposição. Esse espaço de Votorantim também, você ouvinte, você que acompanha o Jornal da Band na cidade de Votorantim, segunda e sexta-feira você acompanha também em horário alternativo pela TV Votorantim. Prefeita, pra começar, e aí eu vou começar com a pauta mais feminina, eu queria que a senhora falasse um pouquinho deste desafio da senhora como mulher na política, e a gente sabe que infelizmente ainda é, o número de mulheres na política ainda é defasada, é um número aquém do que poderia ser. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho rapidamente sobre esse desafio de ser mulher, prefeita na cidade de Votorantim, uma cidade importante, e obviamente com esse desafio de poucas mulheres ainda, infelizmente, na política. Pois é, eu comecei muito jovem ainda, fui a primeira vereadora mulher, depois fiquei por dois mandatos a única mulher, e chegando ao executivo também sendo a primeira mulher prefeita de Votorantim. E a gente percebe realmente uma dificuldade lá, desde a minha primeira legislatura, eu sentia as mulheres não querendo se envolver muito, e hoje ainda, no período da manhã, num bate-papo com outras mulheres, nós estávamos vendo o quanto ainda essa questão da exposição feminina para determinados cargos, ela faz com que algumas mulheres se afastem. A crítica, as ofensas que vêm relativas à questão da mulher, elas ainda são algo que a gente precisa superar. Então, eu acredito que, por isso, as mulheres acabem se afastando um pouco, porque a gente percebe que, em muitos lugares, as mulheres têm ocupado espaço, têm ganhado força, que nada mais justo, né, que a gente, a metade da população, a gente também tem a mesma representatividade, né, a gente simplesmente... Um número até maior de mulheres... Exatamente, se for ver, até mais mulheres, né, e não se trata de querer ser melhor, não se trata de querer somente as mulheres ocuparem, simplesmente a gente quer ter a nossa representatividade também, né, mas ainda essa parte da, né, referente à forma pejorativa, muitas vezes, que as mulheres são tratadas, isso ainda dificulta e inibe que muitas ocupem certos lugares, principalmente na política. Então, é algo que a gente ainda tem que discutir e colocando para que chegue um momento onde a mulher não seja mais criticada, né, pela sua aparência, pelo seu comportamento, como muitas vezes as pessoas usam isso, né, para poder diminuir a mulher. E se tiver que levar alguma crítica, que seja pelo seu profissional, por algo, né, ali que demande receber, porque crítica é normal a gente receber, não é que a gente não quer receber crítica, mas não a crítica direcionada para algo pejorativo feminino, né, nisso que é importante a gente destacar. Prefeita, boa noite, muito obrigada por nos atender, vir aqui até a Band, e, aliás, feliz Dia Internacional das Mulheres, para a senhora que é uma lutadora lá na cidade de Votorantim. Quais são os aspectos mais, que pesam mais para uma mulher não se engajar na política? Porque a gente, hoje mesmo, estava lendo uma matéria em relação a essa baixa adesão das mulheres na política. Um dos aspectos, eu diria já, antes da resposta da senhora, seria a carga horária de trabalho que a mulher tem depois do trabalho. Será que isso é um agravante, a questão dos filhos, porque a mulher chega em casa, via de regra, ela não vai descansar. Ela vai complementar a carga horária dela com os trabalhos de casa. Será que esse é um dos aspectos também? Porque a política, ela é majoritariamente masculina. A mulher, ela vai ter que se colocar de uma maneira muito forte ali, muito... A presença é muito exigida. Será que existem outros aspectos, além desse, que contribuem para esse não engajamento da mulher na política? Porque é muito necessário uma representatividade, né? Só para complementar, eu estava lendo um estudo recentemente, isso é recentemente, talvez, ainda essa semana. A mulher, ela chega a trabalhar, utilizando a carga de trabalho externo e em casa, chega a trabalhar 18 horas por dia. Tem dúvida. De 24 horas que tem o dia, ou seja, sobra de 18, sobram 6 horas para ela tentar descansar. É realmente uma carga absurda. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, com certeza, né? Porque depois que a gente assume um cargo público, né? Falando do meu caso específico, a gente vive 24 horas para isso. Então, muitas vezes, eu tenho que deixar de lado a família, muitas vezes, eu tenho que deixar algumas coisas pessoais de lado para poder estar me dedicando, né? Eu acho que não só na política, mas outros cargos de liderança exigem também isso da mulher. Mas na política, muito mais. Então, a gente tem que se desdobrar. A gente tem a parte do cuidado que já faz parte do nosso feminino. É da parte da mulher, né? A gente não tem como... Ainda que a gente tenha... Às vezes, a mulher tem um companheiro que ajude. Eu, no caso, tenho também a minha família, que me ajuda muito. Eu tenho um menino de 20 anos, né? Mas desde que eu comecei na política, os meus pais, meu irmão, eu tive muito apoio para poder criar o Daniel, né? E não deixar que faltasse algo para ele. Mas eu tive pessoas de confiança para cuidar. E aquela mulher que não tem com quem deixar o seu filho, como é que faz, né? Então, esse é um aspecto, né? E a exposição também, eu acho, da vida pessoal da mulher, que ainda há um julgamento muito forte nesse sentido. Eu acho que esses... Hoje, na minha opinião, se eu tivesse que falar pelo que eu sinto quando eu for convidar uma mulher para sair candidata, ou quando eu vou conversar com alguma mulher na política, eu sinto que esses seriam os dois aspectos principais. A carga horária, o deixar, né? A família, o deixar a vida pessoal, e a exposição da vida pessoal. Eu imagino que quando parte um convite desse, da senhora, ou de qualquer outro partido, ou enfim, para um cargo político, eu acredito que exista aí uma avaliação e um peso muito grande, primeiro que vem é a família. Qual é o peso que isso vai atribuir à minha família? Qual é o espaço que isso vai tirar de mim? Ou exposição, né? Justamente o que a senhora falou. Porque é exposição e é muito a doação de tempo, né? E aí acaba deixando em aberto alguns aspectos dentro de casa também, né? Exatamente. Acaba tendo meio que um desequilíbrio. É difícil a gente equilibrar essa situação, né? Sim, e é como eu digo, né? Eu vejo hoje o meu filho, né? Eu tenho também, ele tem uma namorada, e a gente vê eles cuidando das questões da casa, e eu sempre incentivo ele a estar auxiliando, a dividir as tarefas com ela, né? Que assim, eu entendo que tem que ser. Mas ainda que seja dessa maneira, como eu disse, o cuidado da mulher já é muito particular, né? A questão com os filhos, do cuidado é do feminino, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a mulher pensa é justamente isso. Ah, será que eu vou ter tempo de me dedicar pra minha família? Ah, a família talvez não vá gostar que eu fique tão dedicada e falte um pouco em casa. E, ah, mas eu vou... A primeira coisa que uma mulher começa a se destacar, alguém achar algo pessoal pra tentar desqualificá-la. Então, são coisas ainda, né, nesse mundo que a gente vive, que a gente precisa ainda, como eu disse, superar, né? Que não é fácil. Tá certo. São seis horas mais trinta e cinco minutos. Prefeita, obviamente, a gente, a nossa pauta hoje, ela não é só uma pauta feminina. A gente precisa prestar serviço também em relação ao morador de Votorantim. Sorocaba, nós estávamos falando já no início do jornal da Band desta sexta-feira, sobre os números da dengue em Sorocaba. Como é que está a situação da dengue na cidade de Votorantim? E como é que estão as ações do poder público também contra a dengue em Votorantim? Bom, nós sentimos um aumento, né, no número de casos, porque eu acho que isso não é só a Votorantim, né? A gente, o pessoal da vigilância estava me explicando que a dengue é um ciclo de que a cada cinco anos a gente acaba tendo um surto, né? Então, se a gente for ver, realmente, há cinco anos atrás, a gente estava mais ou menos num patamar que a gente está hoje. Então, tem esse ciclo. E a gente está vivendo esse ano aqui esse ciclo da dengue também. A gente tem feito vários mutirões, conscientização nos bairros, né? Feito aí uma força-tarefa para que as pessoas ajudem a cuidar, né? Porque não é só a parte do poder público, é cada um que tem que cuidar também da sua residência, não despejar entulho para não acumular água, enfim. E a gente também está fazendo alguns atendimentos agora para poder pulverizar um pouco esse número de atendimentos. Porque as pessoas acabam procurando muito a unidade de pronto atendimento, acaba sobrecarregando o serviço e, às vezes, alguns casos leves, eles podem ser direcionados para a UBS. Então, nas nossas unidades básicas, durante o dia, esse atendimento já está sendo feito. Agora, nós temos também as nossas UBSs com horário estendido. Isso antes da dengue, né? Nós já tínhamos quatro unidades funcionando em horário estendido. E também a gente vai fazer alguns núcleos nessas unidades para que os casos leves sejam direcionados para lá. Todo mundo acaba tendo um atendimento melhor, mais rápido, né? E não só ir direto no serviço de urgência. Deixar realmente para ir no serviço de urgência quando for algo realmente mais grave. Quais são as principais dificuldades hoje enfrentadas no setor da saúde na cidade de Votorantim? Pergunto. Por quê? A gente tem recebido algumas situações do ouvinte e que reclamam para retirada. Um dos principais fatores é a demora na retirada de medicação. Segundo as informações, a farmácia de alto custo, o ouvinte chega, as senhas são distribuídas até uma e meia da tarde, funcionamento das sete e meia até as quatorze horas e chega-se a ficar até duas horas esperando para que seja liberada essa medicação. E aí eu faço a pergunta novamente. Quais são as principais dificuldades encontradas na saúde em Votorantim? Bom, com relação ao alto custo, é um serviço que ele é do Estado, né? O Estado envia o medicamento para a prefeitura e a prefeitura apenas faz a distribuição desse medicamento. Embora a equipe ligue para os pacientes, avise os horários para tentar não aglomerar, né? Naquele espaço distribuir, infelizmente, nem sempre as pessoas respeitam o horário de retirada. E às vezes, quando o medicamento chega também, chega o medicamento, as pessoas já estão precisando, estão necessitando retirar e ele chega já naquele dia, as pessoas acabam aglomerando. Então, vez ou outra, acaba tendo esse problema da aglomeração. A cidade, né? Votorantim, atende de baixa e média complexidade. Então, dentro dos nossos serviços, hoje a gente estruturou, a gente tem duas unidades de pronto atendimento, a gente tem uma unidade de pronto atendimento infantil, mas tem muitas coisas que as pessoas não entendem, o fluxo, que a gente depende muito ainda da questão do Estado. Então, quando é alta complexidade, a gente depende de inserir esse paciente na rede CROSS, seja para um atendimento de especialidade quando o município não atende, ou seja num serviço de urgência. E às vezes, as pessoas confundem um pouco o que é a atribuição do Estado, que tem uma demanda muito maior, e o que é a questão do município. Mas dentro da nossa rede municipal, daquilo que é serviço ofertado pelo município, a gente tem ampliado muito o atendimento, agora com esses horários de UBS estendida, com as UPAs que nós inauguramos, outros serviços que a gente também inaugurou na rede, especialidades, os nossos mutirões de cirurgia, que ajudaram muito, a gente atendeu muitos casos que estavam aí com, zeramos fila de espera para muitas especialidades, e agora, se Deus quiser, daqui a alguns dias eu vou estar inaugurando também um centro diagnóstico do câncer, que vai ajudar muito no diagnóstico dessas pessoas, para que a gente possa inseri-las mais rápidos no CROSS, e elas poderem ter um atendimento correto. Olha, prefeita, o ouvinte já vai interagindo com a gente, final do telefone meia oito cinco sete, é o Adenilson, e aí ele faz uma pergunta que é bastante recorrente também, e isso é recorrente Sorocaba, Votorantim, e qualquer outra cidade. Questão da zeladoria da cidade, questão das ruas, operações tapa-buraco, corte de mato, recolhimento de entulho, então, zeladoria da cidade. O ouvinte diz o seguinte, gostaria de saber se existe um núcleo em Votorantim, onde a gente possa denunciar alguns proprietários de imóveis que não limpam o imóvel, por exemplo, na Barra Funda está tendo um grande surto de pessoas contraindo dengue. Na minha família mesmo, eu tenho um caso, e ele por conta de um terreno que fica, muito provavelmente, por conta do mosquito que saiu desse terreno que fica próximo ao imóvel. Ou seja, pergunta recorrente, zeladoria de Votorantim. Bom, com relação a essa questão do terreno, às vezes, quando o terreno é de um particular, a gente precisa notificar, dar um prazo para ele poder tomar as providências antes da gente efetuar a multa. No caso, como a gente está na questão da dengue, a gente pode, esse caso, esse prazo cai um pouco, porque a gente precisa ter uma ação rápida, mas é um pouco difícil a prefeitura cuidar do terreno particular, das áreas públicas, de tudo. Então, a gente faz, a fiscalização tem ido nos terrenos, hoje mesmo, a gente teve o jornal do município, eu vi lá que teve muitas notificações com relação ao proprietário se não fazem a limpeza. Os casos, então, estão sendo notificados. Sim, estão sendo notificados. Aí, caso, o que às vezes acontece, é bom, se o município depois quiser entrar em contato com a gente através das redes sociais da prefeitura ou enviar para que vocês nos enviem, a gente verifica o que aconteceu. Às vezes, até foi notificado, mas está nesse prazo para a pessoa tomar providência. Então, a gente verifica se caso não foi notificado e tem essa necessidade, a gente faz a notificação. Mais uma dúvida aqui, não sei se seria mais uma questão de zeladoria ou uma questão de economia. E aí, a dúvida do ouvinte César, ele diz o seguinte, por que existe uma diferença tão grande nos valores do IPTU de Votorantim para o IPTU de Sorocaba? Em Sorocaba, um apartamento com cerca de 70 metros quadrados, região do Vanelville, por exemplo, ele paga um IPTU de 365 reais, em média. Em Votorantim, um terreno de 46 metros quadrados, uma área, aliás, construída de 46 metros quadrados, e aí o ouvinte cita a região do Vossoroca, custa 1.400 reais. O ouvinte pergunta, por que há essa discrepância tão grande, essa diferença de valores tão grande entre os IPTUs? Por exemplo, ele usa Sorocaba, obviamente, sede da região metropolitana, com a cidade de Votorantim? Eu não sei qual é a base de cálculo do IPTU de Sorocaba, mas falando de Votorantim, o que aconteceu? Eu era vereadora na época, foi feita uma revisão na planta genérica, eu, enquanto vereadora, cheguei a fazer esse apontamento, o prefeito, na época, era o piveta, e foi criado um fator condomínio, foi mexido nas alíquotas, quando os condomínios começaram a se instalar em Votorantim, e não houve nenhuma diferenciação de tipologia, de implantação de condomínio, e aí acabou gerando um aumento praticamente em muitas regiões da cidade, com questões de zoneamento, toda aquela revisão que foi feita, e acabou encarecendo o IPTU, e é um caminho complicado de você retomar, embora na nossa gestão eu acabei fazendo essa correção de alguns lugares que estavam bem discrepantes, foram 7 mil unidades que eu consegui fazer essa equiparação, vamos dizer assim, de algo que num estudo da finanças que foi feito, a gente viu que estava discrepante mesmo, mas você implica daí em renúncia de receita, você tem um limite, a gente não consegue fazer isso, mas o cidadão de votante que de repente ele vê uma situação, a gente não tem o número aqui do IPTU do ano passado, eu tenho o IPTU deste ano que ele mandou 1.400 reais, de repente ele teve um aumento lá de 500 reais no IPTU, número hipotético, tem como ele pedir algum tipo de revisão, aonde ele pode se dirigir para que seja feita uma revisão, verificada a metragem e explicado para ele por que subiu tanto, por que houve essa... se de repente houve alguma questão de metragem errada, cobrança indevida, ele pode fazer um protocolo na prefeitura no SIC, vai ir para a finanças fazer a revisão, vai ir para o jurídico aparecer, ele vai ter uma resposta, se ele achar que tem alguma coisa ali que está sendo cobrada indevidamente, ele tem essa prerrogativa de fazer esse protocolo, mas assim, se não tem nada e simplesmente ele está falando do valor, a gente tem que atentar que na época foi mandada uma lei, quem estava na Câmara, eu posso falar que eu não aprovei essa lei, porque eu já sabia do impacto que ela causaria, mas ela passou pela maioria dos vereadores, a lei está em vigência, como eu disse, eu fiz o que eu pude, a gente tem outros projetos também, tem o selo verde municipal, onde a pessoa pode ter um desconto no IPTU com algumas ações de sustentabilidade simples na casa, ela pode pontuar e ela pode ter um direito ao desconto no IPTU, então a gente tem algumas ações para poder tentar equacionar, o que eu pude fazer, que foi o que o limite de receita me cabia, foi fazer dessas 7 mil unidades primeiramente, essa revisão, esse ano não pode ser feito porque tem vedações eleitorais para que a gente possa proceder com algum tipo de revisão, mas no ano anterior foi feita essa revisão, mas é isso, as pessoas têm que acompanhar os projetos que vão para a Câmara, quem vota, quem não vota, e depois perceber porque alguém lá atrás mandou uma lei, essa lei foi aprovada e onerou as pessoas. Aproveita para a gente encerrar, primeiro, multirão de empregos em Votorantim. Isso foi um sucesso, na verdade, a minha secretária de planejamento, a Miriam, com toda a equipe, fez aí esse multirão, está vindo muita empresa para Votorantim, até hoje eu estive numa inauguração de uma empresa de sustentabilidade se instalando aqui em Votorantim, gerando emprego, e essa questão de geração de emprego em Votorantim está indo bem, e as empresas estão disponibilizando no nosso PAT, no nosso posto de atendimento ao trabalhador, essas vagas, e tem sido uma procura muito grande, então nesse multirão a gente teve mais de 600 pessoas encaminhadas, e muitas delas já saem com essa oportunidade de trabalho, então é uma rede, a gente tem dado alguns cursos, tem parcerias com o SEBRAE, agora a FATEC em Votorantim, para que a gente também crie esse ambiente propício de mão de obra, para que essas empresas possam absorver a mão de obra de Votorantim. Prefeita Fabíola Alves, nosso melhor, muito obrigado pela senhora estar com a gente aqui, eu já queria até, aproveitar e para a gente assumir um compromisso, pelo menos a cada 15 dias a senhora está junto com a gente aqui no Jornal da Band, prestando esse serviço à população de Votorantim, trazendo esses dados de Votorantim, acho que é importante a gente poder estar sempre conversando com a população, então já faço o convite, para que pelo menos a cada 15 dias, 15 ou 20 dias, a gente possa ter esse contato, essa conversa aqui nos estúdios da Band FM. Vai ser um grande prazer, eu agradeço bastante, só a última coisa que eu queria falar, já que a gente está no Dia da Mulher, esse mês aqui a gente vai ter a inauguração da Casa da Mulher em Votorantim, que foi um projeto inédito, poucas cidades do Estado foram selecionadas com esse projeto, e a gente vai estar inaugurando, então a gente vai focar no empreendedorismo feminino, no acolhimento, vai ter ações culturais, então esse mês a gente inaugura esse espaço aí, que é um espaço diferenciado. Obrigado mais uma vez, sucesso e leve nosso abraço lá toda a equipe feminina também da Prefeitura de Votorantim. Eu que agradeço.